Oi pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês essa agenda super fofinha do Mickey, ela é da Dac e é de 2023. Com as informações técnicas, ela possui 10,2 centímetros, nessa parte superior, por 13,9. Então ela é bem compacta, cabe em qualquer bolsa. A primeira página dela diz a respeito que é uma agenda realmente de 2023. Aqui constam os dados pessoais. Na página seguinte tem como principal o calendário 2023, mas também tem do ano anterior e do ano seguinte e os feriados nacionais. Aqui a gente já consegue observar o planejamento anual, onde tem um espacinho para cada mês do ano. Com relação à disposição dos dias nas páginas, os dias da semana possuem uma página para cada dia, como vocês podem ver. E também tem aqui uma linha para cada hora e um espaço para anotações importantes. Já no final de semana, sábado e domingo, possuem meia folha. O legal que a Dac, na verdade, fez a divisão em forma de coluna, algumas vezes fazem na horizontal. Então ficou bem diferente. E tem cada dia também uma linha para cada hora. E uma linha só para o que é importante. E assim segue o ano inteirinho. Ele é bem padronizado. E no fim, você conta também com uma lista telefônica. Onde vai de A, AYZ, e uma folhinha também para anotações diversas. AYZ, Obrigado.